Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo tem iniciado a temporada de forma positiva, sendo invicto e ocupando a segunda colocação na Taça Guanabara. O forte meio campo alvinegro é um dos motivos para a boa fase, e a volta de Lucas Fernandes ainda tende a fortalecê-lo. Gabriel Pires e Patrick de Paula têm se destacado no setor e suas boas atuações são importantes para o time. O setor, que é o coração e a alma do time, tende a ser ainda melhor com os retornos dos lesionados, a famosa dor de cabeça boa para Luiz Castro, que costuma usar três jogadores no setor e terá nove opções à disposição. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Não esqueça de se inscrever e não esqueça de se inscrever e não esqueça de se inscrever. e não esqueça de se inscrever e não esqueça de se inscrever.